Então, vamos continuar a copiar? Copiou na página errada? É, eu copiei na matéria de Geômetro e Geômetro e Geômetro. Mas dá por quê? Porque você está falando demais. Não, eu falei aqui, ó. Eu falei Geômetro e Geômetro e Geômetro. Ah, passa a mim, ó. Professora, não sei, deixa a conta de linhas, mais ou menos. Agora, ó, voltando ao silêncio, por favor, quem já acabou de copiar pode começar a fazer. Está aqui, ó, dizendo página 348 até 351. Professora, pode usar o que a gente copiou antes? O textinho que a gente copiou antes? Pode usar o textinho que a gente copiou na primeira aula? É para fazer em aula. Não, tia, eu perguntei se para responder essas questões a gente também pode usar aquele textinho que a gente copiou na primeira aula. Deixa eu te ladrar aí para mim um pouquinho, senão a tia não consegue ouvir o colega de casa. Fala de novo, meu amor, quando eu ouvi. Tia, a gente pode usar aquele textinho que a gente copiou na primeira aula? É assim, se tiver alguma coisa ali, pode. Pode ser, Luizão? Ali deve ter alguma coisa, mas eu acho que nem tudo vai estar ali. Aí tem que pesquisar no livro, tá bom? Professora. Oi. Deixa quantas linhas, mais ou menos no seis. Não escutei. No seis, deixa quantas linhas? O seis, vou botar aqui, botei na outra turma, vou botar aqui, bota umas três linhas. Professora, também não entendi o seis, não. É, ali no tornando cada vez mais escasso. Oi? A seis, eu não entendi muito. Não entendeu? Deixa eu explicar. Turminha de sala, por favor, silêncio. Olha, o planeta Terra é formado por três quartos de água. Ainda assim, esse recurso tem se tornado cada vez mais escasso. O que é escasso? Menor, mais baixo. Mais baixo, menor, pouco, né? É pouco encontrado. Então, você vai explicar essa afirmativa com as suas palavras. Aí você pode falar do desperdício de água, por isso que a água está escassa, por isso que esse recurso está escasso. E aí vai a sua imaginação, né? E a lei de leitura que você vai fazer das páginas do livro. Tá bom? Ok. E na sete, vocês vão fazer um desenho, como se fosse um cartazinho, elaborando, né? Para alertar sobre a importância do uso consciente da água. Porque se a gente... Hã? É, não desperdiçar a água, porque senão vai faltar água para todos nós, entendeu? Tia? Oi. Se a água do planeta acabar toda, a gente vai acabar morrendo antes da água acabar? Sem água a gente não vive. Não pode. Os seres vivos, os seres humanos, os animais, as plantas, as plantas sem água morrem, o animal sem água morre. Nós também. Né? A água do planeta. Por isso que a gente tem que preservar. Quando vocês verem... Já, agora todo mundo morre. Quando vocês verem em casa, uma torneira jogando água fora, quando for tomar banho, não ficar o tempo todo embaixo do chuveiro, não dá descarga toda hora, que a água vai embora, né? Está escovando os dentes, fecha a torneira, a água quando for enxaguar, a boquinha, não ficar... Tem risco que fica com a borracha assim no portão, ou molhar na rua, ou molhar na calçada, a água vai embora. Né? Por exemplo, tem lugares que tem pouca água, né? Então, o que as pessoas fazem? A água que sai da máquina, que lava a roupa, aí lava o quintal, lava o chão lá da varanda. A gente tem que aproveitar, né? Não podemos desperdiçar nada, principalmente a água. A água é um bem precioso, sem água a gente não vive. Terminei de copiar, posso responder? Oi? Terminei de copiar, posso responder? Sim, é para responder. Depois que copiar, é para fazer. Deixa eu ver se ficou alguém pendente aqui na chamada. Para eu ver. Para ver se chegou. A Adriely não entrou não, né? Não. Hoje? Levita também, estou vendo. Levita aí, não está? Na hora da chamada... Está, tia. Maria Augusta, entrou? Não? Não? Professor, não, estava indo presencial. Quem? Maria Augusta. Marina. Marina entrou. Marina? É. Matheus Godinho entrou. Matheus Godinho estava. Agora está mais novo. Daniel entrou. Qual? Daniel Souza ou Daniel Tchini? Daniel Souza. Daniel Souza não entrou. Não. E... Maria Vitória? Não. 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 Obrigada. Só vai até o número 7, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada. Vinícius. A maioria das respostas, vocês vão achar nesse textinho que vocês copiaram hoje. Só há quatro, né? Que é com as palavrinhas de vocês. Há cinco também, há seis também e há sete também. Mas vocês vão achar... O textinho de hoje. Você sai meio-dia hoje? Não. Tá aqui, ó. 340... Ei, a conversa tá me acampalhando. 348 a 351. Tem alguém copiando ainda? Eu. Ah, é, pílera. Deixa eu ir. Oi. Pode voltar. Tá. 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 Dá uma pesquisada no bíblio. 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 Amor, estou indo que a tia Fabíola chegou, tá bom? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Você também. Calma, Daniela. Calma. Está com o coração muito acelerado. Ô, tia. Ô, tia. Oi, meus amores. Oi, Fabíola. Vai ter jogo hoje? Oi, tia. Oi, tia. Deixa a professora falar. Gente, eu estou chegando hoje nesse horário porque eu quis resolver um problema. E aí eu não consegui fazer o nosso joguinho. Essa semana eu tive um problema de saúde. O avô do Miguel está muito assim... Estou no estado assim meio... É... É... E aí eu não tive condição de fazê-lo. Está uma confusão em casa. Mas, prometo, prometo, na semana que vem eu preparo com antecedência. Já vai estar tudo mais organizadinho. E aí eu trago um carrute para vocês, tá? Ok. Prometo, tá? Ok. Oi? Ok. Se eu não conseguir fazer... Não, mas semana que vem, se Deus quiser, vai. Porque as coisas já vão estar melhores, assim, mais tranquilas. A gente já está umas duas semanas assim nessa correria. Mas vai dar tudo certo. Pensa se não vai conseguir fazer, não. Pensa positivo. Vai conseguir fazer. Oi? Não, estou falando para pensar positivo, que vai conseguir fazer. Se Deus quiser, não, vai sim. Se Deus quiser. E ele também vai melhorar. Vai ficar tudo melhor. Pode. Vocês já copiaram aquele texto, né? Sim. Eu estou perfeito. Agora, eu estou me terminando de copiar esse. Eu estou solito? Geografia? Eu estou criando tudo. Então... Na semana passada, nós já temos começado a falar, né? Sobre essa parte do relevo oceânico, falando sobre os oceanos. Não foi isso? Então, hoje a gente vai fazer essa atividade aqui. Vocês estão usando o livro, né? Também para poder consultar. Beleza. Vou deixar e depois a gente conclui esse capítulo. Gente, não esqueçam do trabalho de geografia, tá? Professora, eu vou tentar... É para aí, tem que ter 26, né? Não, tem que ter... Olha só, professora, professora, eu já fiz o meu trabalho na pesquisa, está pronta, posso trazer? Vai, gente, já vai trazendo. Melhor do que eu estou comendo agora, das pessoas chegarem no dia 23 e não conseguirem entregar. Por isso que eu estou falando que até o dia 23, depois eu não vou aceitar mais. Se você já fez, se você já terminou, professora, posso deixar já logo aqui? Pode. Não, não é para imprimir, não. Tem que ser escrito. Professora, posso colocar algumas imagens? Está na passada. Está na plataforma. Professora, eu posso colocar algumas imagens sobre o assunto? Pode colocar algumas? Sim, sim. Vocês vão pesquisar as atividades vulcânicas e os terremotos. Pode colocar imagens? Sim. Falei isso na semana. É obrigatório eu te colocar a imagem? Outra coisa, outra coisa importante. Na semana passada, eu até mostrei a folhinha. O Pablo, ele estava com folha aqui. Qual folha que eu quero? Não faça em folha de caderno. Não faça em folha de fichário. Compre aquela folha de papel ao maço pautada que tem na papelaria. Tia, eu tenho que fazer, Tia. Para poder fazer, para poder ficar organizadinho. Eu vou ver se o Pablo, ele trouxe, se ele... Tia. O Pablo, eu quero que você trouxe aquela folha que você me mostrou na semana passada. Tia. Oi. É obrigatório ter imagem no trabalho ou não? Ah, eu gostaria que tivesse. Professora, eu não tenho impressora, não tenho como colar. Pode tirar de livro, mas pelo amor de Deus. Pode desenhar. Pode tirar de livro, você pergunta para sua mãe, para o responsável, para o seu pai, antes de cortar, tá, gente? Depois vai dizer assim, professora que falou para cortar. Veja, assim, o pai, ó, pode correr cortar e falar. Professora, não tenho nem imagem nos livros. Eu posso desenhar? Pode desenhar e colorir, fazer um desenho bem legal, bem maneiro? Claro. Oi, Tia. Oi. Eu desenhei um picão de um terremoto, tá? O quê? Eu desenhei um vulcão de um terremoto, tá? Quem que ela fala? Vocês entenderam? Tia, tá me citando agora? Sim, sobre vulcões e terremotos, isso. Vocês entendem? Quando a gente fica em casa, às vezes a gente fica aqui perguntando, nós muitas vezes, não entendi, não entendi. É horrível isso, né? Oi? Dia 23. Hum, dá bem que é bom, gente. É, mas não deixa para cima da hora, não, hein? Porque depois vai esquecer, entra na caixinha de esquecimento, já, cara. Ih, olha, vai ter um monte, né? Porque todas as matérias vão fazer. Que coisa, Vinícius. Sério? Todos os professores passaram na caixa? Não, todos não. Não, os de caixa. Ah, tá, então. Ô, Tia, pode desenhar se quiser no trabalho? Oi? Não, era dia 23, mas você já trouxe? Não. Ah, tá. É, eu achei que ela tivesse feito já. Não, dia 23. Eu só falei assim, ah, se você já fez, está com o trabalho em casa todo prontinho, já deixa logo para poder se livrar, que é menos um trabalho para entregar, né, gente? E aí, como a Tia Beth já começou a passar essa atividade, na próxima aula, a gente faz a correção do exercício, aquele anterior do caderno, de semana passada, tá? E esse também. Isso. O dever de casa de semana passada, tá? Já terminou tudo aí, Pablo? De fazer também? O Pablo tá aqui, ó, gente. E qual página que é para consultar? Só nada bom. Nada para fazer. Que página que é para consultar? Ah, na parte do capítulo, fala sobre as águas oceânicas. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Essa é a minha cabeça, vocês sabem, né, gente? Já foi boa. Hoje tá só, coitada. 348 a 351. Valeu. Valeu. É para você fixar bastante, porque se pão cair na avaliação, não tem como errar. Não tem desculpa para chegar e falar assim, Maria, ai, eu esqueci. Meu Deus do céu, já copiou duas vezes. Professora. Professora. Só rapidinho. Quem me perguntou aí qual era a página do livro, 348 a 351? Não, alguém me perguntou. Alguém me perguntou aqui. Ah, tá, porque vocês colocaram. Eu coloquei para a tia Bete aqui para ela ver. Professora. Oi? É que eu perguntei, só que eu não vi direito. É 26, né? Para entregar. 23. Ah, 23. Ok. Ok. E aí, Obrigado. 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 Só um minutinho para eu poder entender o que o colega está falando em casa, que eu não estou entendendo. Repete. A correção desse dever que você vai fazer hoje ou semana que vem? O que é esse dever aqui? É, a correção dele. Acabou de copiar já para começar a fazer. Ah, tá. Tá bom? Ok, tá bom? Não, bom, bom. Ok. Ok,ıyoruz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Essa última questão aqui vocês podem pegar uma folha do caderno, não é para arrancar não você vai deixar no caderno para fazer um desenho até porque dia 5 de junho foi dia do meio ambiente estamos falando sobre a água gente não vai flash fica escuro tem razão tem razão Vinicius ai gente Pabllo, foca no dever foca no dever, melhor Vinicius, também professor Oi meu amor você pode me explicar o número 5 por favor que eu não entendi se eu posso fazer o que? se a senhora pode me explicar o número 5 que eu não entendi e ele disse agora explicar o número 5 é isso? sim você vai aí citar 3 ações que promovem o uso consciente da água como assim promovem? que buscam fazer o uso consciente da água economizando e economizando a água e você vai fazer o que nós seres humanos podemos fazer que vão buscar usar a água de maneira consciente tia, tia, a número 6 é pessoal ou está no livro? consciente 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 tia para a 5 a 4 até a 7 são respostas pessoais a primeira água tem sido utilizada de maneira a 6 justifique que somos todas elas eu estou falando que não só a 6 mas da 4 até a 7 são questões pessoais permissão concedida você já está no sexo? vai lá, Vinícius não, vai fora ó ai, eu não sei o que eu queria fazer você também está lá, já está passando já no desenho o que é consciência? o que vocês acham que é a consciência? a gente escuta essa palavra essa palavra tem várias conotações essa é uma delas e aí? saber o que está fazendo é você ter consciência daquilo certo? a água tem sido utilizada de maneira consciente ou seja, as pessoas estão sabendo utilizar esse recurso no nosso planeta de maneira, sabe? da maneira correta? ah, tá professora, não e sim professora agora você vai justificar a sua resposta professora pra mim não e sim porque tem pessoas que não sabem usar a água e tem as outras que sabem sim, sim sim, tá certo aí vocês vão responder baseados aí nas concepções de vocês no que vocês acham depois de tudo que a gente já falou sobre a água fala, Vinícius ah, Vinícius mentira 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 ah, tá ela tá brigando não ele tá trolando a turma mentira mentira A CIDADE NO BRASIL Ô professora Oi Quando eu fui trocar de página Para fazer a 7 Eu sem querer Tirei um pedacinho da folha Arranquei sem querer Repete aí por favor Ô tia Quando eu fui trocar de folha Para ir para a 7 Eu sem querer Arrasguei um pouco a folha Posso botar a fita? Essa folha que você rasgou Na parte de trás dela Está o exercício copiado Ou em outra folha separada? Não, está o exercício copiado Ah, e você vai ver aí Seria o ideal você passar a limpo depois Professora Se rasgou muito Vai ficar muito feio Durex colado junto Aonde você vai ter Professora Tá bom Vou repassar aqui Então Professora Oi É A 7 é para fazer um desenho? Agora chega Jogou fora Acabou Senta lá para fazer Fala Espera aí Só um minutinho Para o pessoal falar aqui Fala A 7 é para fazer um desenho? Precisa É necessário Sim Fazer um desenho Tá bom Vou passar a limpo Posso tirar o exercício daqui? Todos já acabaram Por mim pode Que gritão, gente Quantidade de sedimentos Tá? 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 Tá, tá? Vinícius, já nossa, volta você terminando de copiar. Professora, eu posso fazer o desenho do número 7 em uma folha branca e depois colar no caderno? O seu desenho... O quê? Vai ajudar a ser. Vou tentar falar um pouco devagar. Eu posso fazer o desenho do número 7 em uma folha branca e depois colar no caderno? Pode, claro. Com certeza. É, porque foi escorrendo, né? Só para você passar a limpo depois de novo. Ô, Tia, eu estou passando a limpo, tá? Ô, Tia, eu estou passando a limpo, tá? Oi? Ô, Tia, eu estou passando a limpo, tá? Você também? Aham, porque rasguei a folha, sem querer. Ela rasgou a folha na hora de fazer o desenho, ela vai passar a limpo. Olha só, vamos anotar logo, por favor. A atividade de casa será a página 352. 352. 352. 352. Facinho, facinho essa página. Não, porque é só a gente ligar aqui. Só ligar. Ah, eu estava copiando. Espera. Espera. Só o número 1 e 2. O 3 não, tá? Porque aí eu não vou fazer a aglomeração. Então, o número 1 e 2 da página 352 para casa. Terminou de copiar aqui, Vinícius? 1 e o 2. Termina logo, Vinícius. Só vai sair. Só vou liberar você depois que você terminar de copiar. Oi? Já estamos no número 6, Tia. Já? 6. Página 352. Como atividade de casa. Pessoal de casa, que estão online, anotou aí? Pessoal, então, aqui que já terminou o pódio de guardando o material. Pessoal, quem está em casa já pode ir saindo? Oi? Quem está em casa já pode ir saindo? Você já terminou de copiar o exercício todo? Já estava fazendo? Você já copiou o dedo de casa? Já copiei. Já? Eu anotei. Eu também. Então, ótimo. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Gente, fiquem com o dia. Tchau. Tchau, Tia. Tchau, professora. Tchau, Tia. Professora, pode repetir a agenda? Tchau, Tia. A página 352. Números 1 e 2. Tá bom? Um beijo, galera. 3, 5, 2, professora. Oi, Rian. 3, 5, 2. São os números 1 e 2. Tá bom, professora. Tchau. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia.